O designer Gustavo Didio realizou neste final de semana a exposição Essa Cidade é Muito Maneira, no Iate Clube do Rio de Janeiro, na Urca. A exposição conta com 22 obras, lúdicas e minimalistas. Elas retratam os cantinhos preferidos dos cariocas, como o Cristo Redentor, o Museu de Arte Moderna e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, esse é um desejo que eu tenho há muito tempo, de desenhar o Rio de Janeiro como eu sempre vi. Passeava muito quando criança, nesses lugares todos do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Corcovado, Floresta da Tijuca. E assim, é um prazer que eu tenho retratar a minha cidade dessa forma, para mostrar para as outras pessoas também como é que o Rio de Janeiro é bonito. O Gustavo Didio acaba de voltar de Roma, na Itália, onde ele estava expondo essa mesma coleção por uma semana no Vaticano. Foi a minha primeira viagem para a Itália. Só esse fato já era espetacular. E fazer uma exposição dessa minha arte em Roma é uma coisa assim, indescritível, porque assim, você tem uma, a história e a cultura lá, você esbarra em cada esquina. E foi um prazer mostrar esse meu trabalho lá, inclusive deixando essa obra aqui, lá no Vaticano. Carioca apaixonado, o Didio não para. O próximo projeto do artista é uma coleção de retratos dos atletas olímpicos e paralímpicos aqui na Cidade Maravilhosa. A gente não perde por esperar.